Estamos de volta com o Bom Para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe o Facebook é facebook.com.br rede TVT ou então você pode participar pelo Twitter que é arroba rede TVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Daniel Gutti, consultor em mobilidade. Ele coordenou a implantação das ciclofaixas de lazer e também fez o mapeamento das ciclorotas de São Paulo. Ele também é cicloativista. Oi Daniel, muito obrigada pela sua participação. Obrigado Marília. Daniel, gostaria de saber um pouco das reivindicações dos cicloativistas. O que vocês estão fazendo para que os ciclistas possam transitar com tranquilidade nas cidades grandes? É um movimento que começou já há algumas décadas em São Paulo. Você tem eco de muitos movimentos que vêm de fora do Brasil. Movimentos de contracultura em Amsterdã, na Holanda, por exemplo. Movimentos que aconteceram em cidades europeias e cidades norte-americanas nas décadas de 70 e 80. E você tem em São Paulo um movimento que a cada dia cresce mais, um movimento de reumanização da cidade, de criar condições mais adequadas e mais justas, principalmente no uso e ocupação das nossas ruas, das vias. Mas isso se estende para uma ocupação diferenciada de praças, parques, do espaço público em geral, para que a gente tenha uma cidade mais humana e mais justa nas suas condições mesmo. Daniel, qual a medida mais urgente que deve ser tomada? Algumas medidas, né? É difícil dizer uma só. É um cardápio de possibilidades e um cardápio de soluções que precisam ser apresentadas. Então, você tem que ter, de um lado, uma perna que trabalhe a questão da educação para o trânsito, é fundamental. Então, quer dizer, fiscalização, multas são importantes, né? Redução da velocidade das vias é fundamental e isso se iniciou há uns dois ou três anos na cidade de São Paulo. Isso tem que ser continuado e ampliado. Você tem uma outra perna de infraestrutura que também é fundamental que seja seguida e implementada imediatamente. Quer dizer, nos locais onde há conflito, você tem que ter infraestrutura. E segregação, onde há necessidade, ciclovias, por exemplo, é uma perna de uma solução possível dentro de infraestrutura. E também você tem que ter um trabalho de programas de fomento. Quer dizer, fazer com que a população passe a andar mais de bicicleta. Então, eu tive boa experiência pessoal na área de fomentar o uso da bicicleta. A ciclofaixa de lazer, por exemplo, é um bom case, um bom exemplo de possibilidade de fomento. Essa deve ser a máxima, acho que de qualquer política pública, né? Não só para os ciclistas, não só para minorias, mas você tem que trabalhar no sistema de inclusão. Quando você trabalha, por exemplo, só na coerção, como o recente caso a gente vê em Barretos, na cidade de Barretos, no interior, eles não incluíram o ciclista e agora estão pensando em como excluí-lo. Quer dizer, buscar, repreender, tirar a bicicleta, multar o ciclista que passa o sinal vermelho, que sobe uma calçada. Quer dizer, ao invés de eles imaginarem uma cidade em que as bicicletas convivem com todos, eles estão partindo para o outro caminho. Então, eu acho que São Paulo e o movimento da sociedade civil, dos ativistas, dos ciclistas, de urbanistas, de arquitetos, todo mundo está repensando essa cidade, está repensando justamente para incluir o ciclista, né? Incluir o pedestre. Nosso trânsito é uma coisa absurda, não é mesmo, Daniel? Daniel, pelo Código de Trânsito Brasileiro, lá tem algumas, os ciclistas devem seguir algumas normas. É fácil seguir essas normas? As regras para os ciclistas, elas são simples e elas dizem respeito muito ao comportamento dele no trânsito. Quer dizer, como ele deve ser sempre no viário o mais previsível possível, seja numa conversão, seja na sinalização dele através de luzes, alguns equipamentos de segurança que são obrigatórios, né? O capacete, por exemplo, não é um equipamento obrigatório e muita gente acha que é. Isso é um equívoco. O Código de Trânsito diz que alguns equipamentos são obrigatórios para a segurança do ciclista, mas eu não queria falar muito sobre isso, porque eu acho que a segurança do ciclista não está nele. A segurança do ciclista está justamente no respeito dos demais modais de transporte para com o ciclista. Exatamente. Vamos ouvir agora quem fez foi a Carolina, a primeira pergunta. Ela é estudante. Como vocês pretendem incentivar a população a usar ciclofaixa se não tem segurança nenhuma? Eu imagino que ela se refira à ciclofaixa de lazer, né? Eu tenho dificuldades de imaginar o que pode ser mais seguro do que a ciclofaixa de lazer. Você tem um cone a cada meio metro praticamente de distância, monitores em cada um dos cruzamentos para sinalizar ao motorista e também ao ciclista. Eu não imagino. Você tem mais de... É uma iniciativa bem sucedida. Claro, você tem mais de 100 mil ciclistas todos os domingos e pouquíssimos casos de acidentes ou atropelamentos. E aí, com intenção, como foi o caso do David. Agora, é... Daniel, qual a diferença? Falando em ciclovias, das ciclofaixas, das ciclorotas, das ciclovias, tem diferença? Tem bastante diferença. Tem que lembrar que infraestrutura cicloviária é um conjunto de possíveis e de soluções viáveis para se implantar no viário. Então, você tem ciclovia, que é uma infraestrutura segregada de um espaço. Então, é um espaço destinado ao uso exclusivo das bicicletas. Você tem ciclofaixas permanentes. É diferente da ciclofaixa de lazer, que é uma sinalização também permanente no viário. que pode e deve ser utilizada 24x7, em qualquer momento. E você tem ciclorotas, por exemplo, que são rotas adequadas com sinalização, com trânsito compartilhado, bicicletas e outros veículos. Agora, a gente vai ouvir a Patrícia. Por que não ampliar as ciclofaixas para mais dias na semana, ao invés de só as finais de semana? Olha, a pergunta da Patrícia é fundamental. Eu só discordaria um pouquinho de imaginar que a ciclofaixa de lazer poderia ser estendida para os demais dias da semana. Eu acho que não, porque ela foi pensada para o lazer. Portanto, ela tem características diferentes de uma ciclovia, por exemplo. Ela está na via esquerda, colada ao canteiro central, o que não é recomendado que se faça em uma intervenção para a infraestrutura cicloviária. Deve ser a exceção e não a regra, quando se tem canteiro central, por exemplo. Então, a ciclofaixa de lazer foi pensada para integrar os parques, tirar as pessoas desses parques para ter uma vivência diferente na cidade. Quando você pensa no trabalhador do dia da semana, aquele que vai usar todos os dias uma infraestrutura, a lógica é um pouquinho diferente. Então, eu concordo com ela, evidentemente tem que ter uma infraestrutura para os demais dias da semana, mas eu não acho que tem que ser essa infraestrutura que a gente já tem aos domingos. Tem que ser outra. Tem uma pergunta aqui que chegou da internet, quem fez foi o Carlos Santos, ele é de Diadema. Ele pergunta o seguinte, o motorista que arrancou o braço do ciclista e fugiu, ele deve responder por que crimes? Tentativa de homicídio doloso, tentativa de homicídio culposo? Ele foi indiciado por vários crimes, eu não vou lembrar de todos, mas ele foi indiciado como tentativa de homicídio com dolo eventual. Ele foi indiciado por ter adentrado uma infraestrutura que era já a ciclofaixa de lazer que já estava montada. Outro agravante que ele foi indiciado também foi por ter levado o braço do ciclista e sumido com essa, entre aspas, prova. E alguns outros crimes que eu não vou lembrar agora. Mas é fundamental a gente discutir isso do ponto de vista de como lidar com essa relação que é histórica no Brasil de impunidade. Então, o motorista que sai da sua balada alcoolizado, que infringiu várias leis, quer dizer, colocou em risco vidas, nesse caso a vida do David, mas poderia ter sido qualquer outra vida. Não é porque era um ciclista, poderia ter sido um pedestre ou qualquer outro. Quer dizer, ele, no nosso entendimento, ele já assumiu uma postura de tirar a vida de alguém. Exatamente. Quer dizer, além da velocidade, aliás, outro crime, ele estava em altíssima velocidade. Testemunhas dizem que ele estava em zigue-zague na Paulista. Quer dizer, a gente entende que ele já assumiu a sua postura no momento em que ele entrou no carro. Tem uma série de perguntas aqui, Daniel. A próxima, ainda sobre isso, quem fez foi o Paulo Oliveira. Ele é estudante. Como o motorista, ele deve encarar ciclistas que não andam em ciclofaixas, andam no meio dos carros. O que é errado isso? O que o ciclista tem que fazer? Andar na calçada, andar no meio dos carros, já que não tem uma ciclofaixa para que eles possam se locomover? Olha, pergunta super pertinente, mas a gente tem que lembrar que a bicicleta, pelo código de trânsito, é um veículo. É um veículo que tem características distintas dos automóveis porque ele é um veículo de propulsão humana. Então, como veículo de propulsão humana e como veículo, ele deve sim, o ciclista deve ocupar as vias. Onde houver infraestrutura, ele vai à infraestrutura. Se tiver uma ciclovia, ele vai à ciclovia. Mas como não há, e São Paulo, por exemplo, tem 17 mil quilômetros de ruas, nós nunca teremos infraestrutura para 17 mil quilômetros. Então, a infraestrutura, como eu disse no início, tem que ser a exceção e não a regra. A regra tem que ser o bom compartilhamento do espaço viário. Vamos ouvir agora a pergunta da Ariana. Bem, na minha região, que é na Zona Leste, em São Miguel Paulista, nós não temos, nas regiões comuns, ciclovias. São em determinados lugares. E, pela minha visão, não há respeito entre nem o pedestre, o ciclista, e nem o motorista. Porque o motorista acha que se o ciclista está atravessando a rua sem cuidado nenhum, ele se sente no direito também de desrespeitar, atropelando o ciclista. Eu gostaria de algo que pudesse mudar o que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Essa parte onde não podemos nem andar de bicicleta, porque os ciclistas não têm direito de circular como os motoristas. Só lembrando, eu fiz uma pesquisa que lá na Zona Sul, na Zona Leste, são os responsáveis três em cada cinco mortes de ciclistas. É um número muito grande. A Zona Leste é campeã nesse quesito. É um número muito grande até a Zona Leste, porque também é a zona em que mais tem deslocamentos. Mas também é uma relação, a relação bonita da bicicleta com a cidade é de que quanto mais ciclistas há, maior a segurança que se tem e mais humano é o nosso trânsito. É uma relação imediata, é uma matemática super simples e, portanto, é equivocado a gente dizer que aumentar a bicicleta significa aumentar também o número de atropelamentos, acidentes e tudo mais. Não, é o contrário. Agora, a pergunta dela se refere à Zona Leste, mas ela pode ser aplicada a qualquer lugar da cidade, qualquer cidade do país também. Aí, como a gente citou, pode ser ciclofaixa, pode ser ciclovia, pode ser uma via compartilhada, sinalizada, mas tem de haver também redução da velocidade máxima dessas vias. Isso vale para a Zona Leste e para qualquer região. Então, com essas políticas todas e investindo em educação, investindo em infraestrutura, investindo em políticas de fomento, você começa a ter uma cultura mais adequada para a inclusão do ciclista. As pessoas passam a ter mais segurança de pedalar nas ruas e, portanto, você começa a ver mais ciclistas e mais ciclistas na rua significa um trânsito mais seguro também. Com certeza. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Participe conosco. O Facebook é facebook.com.br.rediotvt ou então você pode participar pelo Twitter, que é arrobarediotvt. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com orientação do consultor em mobilidade, Daniel Guti. Até já! Até já!